Hoje iremos trazer algumas atualizações e índices do coronavírus no Brasil, no estado de Rondônia e também aqui na região de Cacoal. Iremos começar com a região sudeste, onde acopla os dois maiores estados com maiores índices de casos confirmados e também de óbitos no Brasil. Já são cerca de 58% de casos confirmados e óbitos, totalizando cerca de 1.278 casos entre os óbitos e casos confirmados. O Rio de Janeiro tem cerca de 305 casos confirmados e 6 óbitos. São Paulo é a campeã em números de casos no Brasil. São 810 confirmados e 40 óbitos. Esses são os dados atualizados no final da tarde da última terça-feira pelo Ministério da Saúde. No total, no Brasil, temos cerca de 46 mortes, 2.201 casos confirmados. De cada 100 pacientes com coronavírus, conseguimos identificar apenas 14. Cerca de 86% das pessoas que têm o coronavírus não são identificadas. Isso ocorre no mundo inteiro. Já no estado de Rondônia, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais dois casos de coronavírus, totalizando 5 pessoas infectadas, sendo que 4 desses casos foram identificados na capital e 1 na cidade de Paraná, onde a pessoa já não se encontra no estado de Rondônia. No município de Cacual, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de sábado até o início desta terça-feira, haviam 14 casos suspeitos. Porém, no último boletim divulgado, o número de casos suspeitos saltou de 14 para 21. Até o presente momento, não há informações de casos confirmados. Só na região do café, o número já ultrapassa de 50 pessoas com suspeita de estarem contaminadas com o Covid-19. No total, em Rondônia, são cerca de 555 casos notificados do coronavírus, sendo 48 já descartados. A nossa equipe vai continuar acompanhando essas informações, esses dados, tanto no estado de Rondônia, como também aqui na região de Cacual, para levar a informação à população cacualense.